Vamos falar de esporte agora com o Eric Oliveira, o nosso Maurício Saraiva aqui da TV Bom Dia. Boa tarde, Eric. Tudo bem, na verdade? Mais ou menos para a torcida do Ipiranga, né? Que perdeu ontem. É, mais ou menos mesmo. Bom dia, Leandro. Bom dia para quem está nos acompanhando. O sentimento que fica é duas derrotas em sequência. Ruim, ainda mais porque se trata de um jogo que aconteceu aqui em Erechim. Já se sabia, e eu falei, inclusive, que jogar contra o Juventude, o Juventude que ainda não tinha ganhado de ninguém, venceu apenas uma partida contra o Novo Hamburgo, que era o Lanterna do campeonato. Então, a pressão existia para o lado do Juventude. E o Ipiranga iria jogar contra esse time que precisava vencer, se quisesse estar, quem sabe, no decorrer do campeonato, entre os quatro para o quadrangular final, depois no Matamar. E foi o que aconteceu. O Juventude também, o que dá para dizer da partida é que realmente foi um jogo em que o Juventude precisava vencer e foi isso que fez. Chegou poucas vezes, é verdade. Chegou uma vez, dá para dizer, mas foi efetivo. E talvez essa tenha sido a diferença. Temos uma fala do treinador Júnior Rocha, que acho que exemplifica exatamente o comportamento do Ipiranga e o resumo dessa partida. Em relação à partida, iniciamos com muitos jogadores abaixo. E aí, quando três ou quatro estão abaixo, às vezes seis, sete não carregam esses três ou quatro que estão abaixo. No segundo tempo, a gente fez uma mudança. Na verdade, fizemos duas mudanças. A gente evoluiu bastante durante o jogo. Durante esse segundo tempo que a gente fez, aparecia uma outra equipe. Intensidade, amplitude, movimentações, oportunidades criadas, mas ele não foi efetivo. Então, temos que dar merda para o Juventude, que nas chances que eles criaram, eles foram efetivos. A questão da sequência de jogos, cara, é uma novidade para o clube também. É um calendário novo para o clube. A pandemia já apertou o nosso calendário. E com o Gauchão, a Copa do Brasil, intercalados, assim, em um tempo de curto muito pequeno, para a recuperação, tem sido uma novidade para o clube e para o nosso também, da comissão técnica. Mas, mano, nós estamos recebendo todas as condições, toda a estrutura para recuperar esses atletas por estímulo principal, que é o jogo, né? Só que nós não estamos tendo tempo para treinar, que faz parte, não é só nosso, é todas as equipes. Mas isso prejudica o desempenho de ambos os lados, né? Tanto é que o Juventude caiu muito no segundo tempo também. Por esse fato, jogou em Murici, nós jogamos em Manaus. Mas no segundo tempo, cara, eu saí muito satisfeito. Se nós entrarmos com essa atitude, com esse nível de competitividade, como nós tivemos nos jogos até então, mas principalmente nesse segundo tempo, que me agradou bastante a entrada do Quirino e do Silvano, pô, chegou muito para a equipe. Faz nossa equipe que levou muito demais. E seguimos fortes, trabalhando, tem uma decisão agora, quinta-feira já, contra o São José. E domingo nós já jogamos contra o Aymoré e o São Paulo. Então, duas partidas fundamentais para a gente brigar pela parte da tabela. Muito bem. Situação do Ipiranga, como é que fica agora? É, trazer até a tabela do campeonato, porque até para exemplificar o que significa esse campeonato gaúcho. É um campeonato gaúcho muito curto. Além de tradicionalmente o campeonato gaúcho ser muito rápido, as partidas, e como bem falou o Júnior Rocha, são partidas que têm pouco espaço para treino, pouco espaço para recomposição física. E foi isso que aconteceu. Já se sabia que o Ipiranga já vinha jogando com o mesmo time, aqueles mesmos 11 jogadores, desde o início da competição. Jogou a Copa do Brasil com esses mesmos 11. É claro que ia chegar uma hora que algum jogador ia sentir algum desgaste. Foi o que o treinador falou, que o time não estava 100%, que alguns jogadores não estavam no seu melhor nível físico, nível técnico. E quando isso acontece, os outros às vezes não conseguem dar conta. Ele fez algumas modificações no segundo tempo, conseguiu colocar, mudou ali. O Dija Baiano acho que entrou bem, não comprometeu. A ausência do Caprini não foi algo que pode se dizer que comprometeu o Ipiranga. Agora, o Ipiranga criou muitas chances. O segundo tempo foi um segundo tempo com bastante volume de jogo. Agora, o Ipiranga não conseguiu aproveitar. E não conseguiu aproveitar também contra o time do Inter. Então, me parece que o Ipiranga criou muito, nesses dois jogos que o Ipiranga perdeu, criou muito. Teve várias chances para conseguir até sair com a vitória. Poderia ter saído de Porto Alegre com a vitória, como poderia ter, no mínimo, empatado contra o Juventud de ontem. Não conseguiu, porque não foi efetivo. Então, isso é uma preocupação que o treinador tem que ter. Não sei se daqui a pouco treinar a finalização. Então, tentar trazer um pouco mais de velocidade para a finalização, assim como eu falei. Isso é no treino. E ele não está tendo esse tempo. Ele não está tendo esse tempo para treinar. Então, eu acho que ele tem um problema. Eu acho que ele realmente precisa... O Ipiranga tem criado, mas não tem sido efetivo, na conclusão, fazer alguns treinos nesse sentido. Bom, vamos falar do Grêmio agora, que jogou ontem, jogou atrasado e ficou no empate. O que aconteceu, Grêmio e São José? No Paço da Areia. E olha, é interessante porque o Grêmio não vence lá no Paço da Areia há 20 anos. Fiz uma informação até que chama atenção, porque o São José é um time que não dá para se dizer que é tradicional no gauchão. E nem da capital não dá para dizer que é tradicional, por causa da dupla Grenal. Agora, o São José é uma equipe realmente que sempre traz alguma dificuldade para o time do Grêmio e para o Inter também. Agora, o Grêmio faz 20 anos que não ganha dentro do Paço da Areia. Francisco Novelleto, estádio do São José, um estádio sintético. Parece muito até um gramado aqui municipal, porque realmente sempre se fala sobre a situação desse gramado. Agora, o Grêmio realmente teve várias chances. O Grêmio jogou melhor que o São José, mas não conseguiu vencer o time do São José. Um lance que o Zequinha fez o gol, uma bola completamente maluca para dentro da área, o goleiro sai mal, falha defensiva, a zaga se confundiu tudo. E o time do São José conseguiu, então, abrir o marcador e o Grêmio depois empatou, mas criou muito. O que dá para dizer sobre esse Grêmio, que tem 100% de aproveitamento, agora não tinha, agora não tem mais, mas não perdeu ainda. 5 da tarde tem Virando o Jogo com o Eric Oliveira. Obrigado, Eric. Um abraço, Leandro, para quem está acompanhando também.